Fala galera, aqui que fala, é o Bruno Aventura e galera no vídeo de hoje eu tô aqui no Minecraft pra gravar um vídeo fazendo um desafio aqui galera, eu vou construir a pizzaria do Five Nights at Freddy's aqui no Minecraft, eu já fiz isso várias vezes, então acho que não vai ser difícil, então bora lá começar eu vou pegar os signos aqui, acho que eu vou fazer de pedra galera eu vou acelerar o vídeo pra ser mais rápido galera Tchau 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 Então galera, eu acho que assim já tá bom, eu vou começar a fazer as partes de aqui de dentro, essa aqui é a sala de segurança Vou pegar aqui uma mesa e uma cadeira Tá legal, agora galera, pra fazer as partes eu vou fazer assim ó, eu baixei um mod que dá pra fazer várias partes diferentes Tá, vou fazer várias partes diferentes, eu não vou pegar uma dessas aqui, essa aqui é bonita até, mas eu vou fazer uma assim ó É, acho que eu vou pegar essa aqui mesmo Se bem que eu vou mudar o negócio né, vou botar pra ela só abrir com um redstone Tá, vou mudar o sonho Hummm Acho que vou botar esse aqui Vamos ver como ficou, deixa eu montar o sonho da igreja Se bem que tá bom, mas... Ah, precisa de redstone A alavanca Ó, que da hora galera Vou botar aqui, aqui Não, pera aí, é de baixo tio É que eu preciso fazer ainda a luz né Não, pera Vou botar um vidro aqui Vou botar um vidro aqui E pra ligar a luz do vidro, eu acho que não vai ter botão pra ligar a luz do vidro Eu acho que não vai ter botão pra ligar a luz do vidro Acho que, acho que tá pronto a sala Vou botar esse enfeite aqui, que é bonitinho Não dá pra botar nenhum Ah tá, preciso até E tá pronto a sala de segurança galera Acho que ela ficou bem da hora Eu gostei Dá pra fazer five nights mesmo aqui, só é... Eu só não sei como fazer a luz ali pra ligar, mas tá da hora Agora galera, eu vou fazer a... Agora galera, eu vou fazer a... O corredor Desconbeche Meu Deus O corredor O que? São eles? Eu não sei se eles preso Tipo Tremu Vamos lá. 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 Vamos lá.